Foi realizado nesta terça-feira mais um exercício de simulação em resposta a um eventual caso suspeito de ebola no Brasil. Desta vez o treinamento foi no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Cerca de 150 pessoas participaram. Esses exercícios de simulação, eles têm dois objetivos fundamentais. O primeiro é verificar se tudo que foi planejado, efetivamente, transcorre como planejado. Todo porto internacional, todo aeroporto internacional do Brasil tem já um plano de contingência. Nós estamos, então, agora atualizando, verificando esses planos. O segundo objetivo do simulado é a capacitação. Ele serve também como capacitação simulando, na medida do possível, o mais realisticamente possível, a circunstância de ocorrência de um caso.